A loja maçônica União de Simonésia, promoveu uma grande festa, no sábado, 17 de agosto, em comemoração ao Dia do Maçom e também aos 37 anos de sua fundação. A noite festiva reuniu mais de 400 convidados entre os maçons e familiares e jovens da Ordem de Molay. O 22º Encontro Regional dos Maçons foi um evento com a presença da maçonaria de toda a região. Presidida pelo Venerável Mestre Gideon Eufrásio de Oliveira e com a participação do Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil em Minas Gerais, Altamir Lourenço de Souza, a comemoração foi dividida em dois momentos, a cerimônia comemorativa e um baile. Maçons de 16 lojas maçônicas estiveram presentes. Loja Maçônica Agostinho de Souza Lima, Durandé, Arte e Virtude, Laginha, Fraternidade Cayanense, Cayana, Fraternidade Prudência e Luz, Espera Feliz, Fraternidade Regional 33, Manoassu, Liberdade e Fraternidade Terceira, Conceição de Ipanema, Libertas Quais Será Tâmin, Ipanema, Paz e Liberdade, Matipó, Propter Humanitatem, Mano Mirim, Renascimento e Justiça, Renuncia e Pureza, Alto Jequitibá, São João, São João do Manoassu, Tríplice Aliança, União de Manoassu, União Liberdade e Justiça, Manoassu e União de Simonésia. Reconhecimento durante a cerimônia, também foram prestadas homenagens indicadas pelas lojas aos membros que se destacaram no último ano. Foram reconhecidos pela Maçonaria Regional, Diego Soares Rodrigues, Loja Maçônica Agostinho de Souza Lima, Luciano Serqueira Ott, Loja Maçônica Arte e Virtude, Fernandes de Paula Domingos Neto, Loja Maçônica Fraternidade Caianense, Dalmiro Francisco de Abreu, Loja Maçônica Fraternidade Prudência e Luz, Anderson Dovanel Rodrigues, Loja Maçônica Fraternidade Regional 33, Antônio Carlos Durnelas, Loja Maçônica Liberdade e Fraternidade Terceiro, Jander da Silva Almeida, Loja Maçônica Libertas Quais será também, Romário dos Passos, Loja Maçônica Propter Humanitatem, William Mendes, Loja Maçônica Renascimento e Justiça, Edmar Lopes da Silva, Loja Maçônica Renúncia e Pureza, Roberto Henrique de Souza, Luiz Gonzaga Moreira, Loja Paz e Liberdade, Antônio Salvador Nunes, Loja Maçônica Tríplice Aliança, Obedes Fernandes da Silva, Loja Maçônica União de Manhoaçu, Paulo César Moreira, Loja Maçônica União Liberdade e Justiça e Ademilson Alves Feitosa, Loja Maçônica União de Simonésia. Ainda em forma de relembrar a trajetória da Loja União de Simonésia, o maçom Luiz José Lopes Isidor fez um relato da história da fundação e dos trabalhos nesses 37 anos. Ele é um dos fundadores e completou 47 anos na maçonaria. Durante a solenidade, de forma especial, recebeu um certificado de reconhecimento da Loja Maçônica União de Simonésia. Também foram entregues as distinções aos maçons que completaram 25 e 35 anos de dedicação à ordem. Elias Rodrigues Temer recebeu o título de Benemérito da Ordem Maçônica por 25 anos de atividades e os maçons Jorge Calegário Prata, José Geraldo de Souza e Vicente Nunes Valim receberam o título da Estrela da Distinção Maçônica ao completarem 35 anos. Em seguida, o maçom Mateus Ferreira Sattler apresentou uma palestra sobre a maçonaria. A cerimônia foi encerrada com a definição da próxima sede do encontro. Em 2020, a Loja Maçônica Fraternidade Regional 33, Manoassu, deverá promover o 23º encontro regional, provavelmente no dia 22 de agosto de 2020.